Isso aqui é área com jipe? Não, é centro de... tá, é esse aqui que é a área com jipe. Tá reabastecido, acho que por enquanto tá tranquilo, que foi mais 4 ali só pra deixar em 100? Tá bom, vai. Vamos dar uma acelerada aqui, né? Ah é, podemos ver as pesquisas já, pra dar uma melhorada nos nossos cientistas, né? Não, não podemos. Não podemos, porque tem que melhorar o que que é ali mesmo? É a roda dentada, acho que é a logística. Transporte a caminho, né? Um fugiu. Ah, pode transportar. É, eu só vou precisar colocar um negócio de comida ali. Transportando o espécime no momento. Tá, vamos lá. É peixe também, então... Só tacar peixe lá dentro e já era. Coloca dois alimentador que tá tranquilo. Eu acho que essa área aqui vai estar suficiente pra ele, mas se for o caso... Eu aumento dois aqui pro lado, aí já vai ter um... Uma área um pouquinho maior, né? Transporte realizado. Era pra ter colocado mais de um desse aqui. Ah, já completou uma missãozinha aqui, pelo menos. Conforto. Tá, e aí? Floresta ausente. Tá legal, vamos colocar um pouco de...